Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Mari Guizari, se você ainda não é inscrito, ou seja, se o botãozinho aqui embaixo é escrito inscrever-se, aí não estiver vermelho, já clica em cima nele pra se inscrever, clica no sininho que fica do lado também pra não perder nenhuma notificação toda vez que postar vídeo novo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos também a mais um Vlogmas, que são vídeos todos os dias até o dia 24 de dezembro. Esse é o nosso último Vlogmas, confesso que eu tô triste também, foi cansativo pra mim, mas eu amei muito gravar esses vídeos. Quem sabe no ano que vem a gente tem mais e queremos mais algumas surpresas também. Não esquece de participar também do nosso presente, porque amanhã eu vou escolher a ganhadora e vou anunciar lá no Instagram, então se você quer ganhar essa Tangle Teaser aqui, não esquece de me seguir e assistir os vídeos anteriores pra entender e saber como participar. Olá então, no vídeo de hoje eu vou te contar 6 maneiras de usar o Dark Oil da Sebastian. Eu amo esse óleo, é o meu óleo preferido, vocês acho que já sabem disso muito que eu falo nele, mas eu amo muito. Então bora lá começar o vídeo. O Dark Oil é um óleo com base de argã, sândalo e cedro, que ele une o tratamento com a finalização do cabelo, então ele não é só um óleo pra passar na pontinha e mascarar as suas pontas, não, ele também é um tratamento. Ele é um pouco mais grosso que os outros óleos, mas ele tem uma tecnologia que faz com que ele seja absorvido, mesmo sendo grosso. E por isso ele pode ser reaplicado quantas vezes você julgar necessário, não é só aplicar, por exemplo, na hora que você terminar de secar o cabelo e acabou, sabe? Até por isso que eu trouxe esse vídeo pra mostrar pra vocês 6 maneiras de aplicar ele. Como sempre, ele é muito cheiroso e é aquele produto que sempre que eu uso, alguém me pergunta que cheiro é esse, porque todo mundo gosta. Mas então, a primeira maneira de aplicar ele é que esse óleo tem proteção UV, então ele pode ser usado na praia e na piscina pra proteger o cabelo também, quando toma sol. Ele pode ser usado pra proteção dos fios, eu confesso pra vocês que eu ainda não usei dessa maneira, porque estou trancada em casa o ano inteiro e eu recebi esse óleo no começo do ano, então não tive ainda a oportunidade de sair de casa, ver uma praia, uma piscina, eu bem que gostaria, mas não tá rolando. E a segunda maneira é fazer uma humectação, você vai aplicar em torno de 10 pumps, eu aplico menos, mas você vai sentindo o seu cabelo, por todo o cabelo antes de dormir e lavar ou acordar, ou então aplicar isso no cabelo e deixar por mais ou menos 1 hora antes de lavar. Dá uma diferença absurda nos fios, muita diferença mesmo, eu adoro essa maneira de usar ele. A terceira maneira é com o potencializador da máscara e do condicionador. Você mistura mais ou menos 3 pumps na máscara, mas não coloca dentro do pote, coloca a máscara na mão, aplica os pumps na mão, mistura e passa no cabelo. Ou então você pode usar tipo um potinho qualquer pra fazer isso, mas nunca no pote da máscara, não chega lá e mistura o dark oil dentro da máscara que você vai estragar sua máscara. Ou então ele pode ser usado dessa maneira no condicionador também, aplicou o condicionador na mão, misturou e passou. Não esquece de enxaguar bem os dois, não vai deixar condicionador nem máscara agindo no cabelo um século, porque não pode. Vai estragar seu cabelo. Agora a quarta maneira é com o finalizador de pontas, é aquela maneira tradicional e acho que é a que eu mais uso também. E pode ser usado nos fios logo após terminar de secar, quando o cabelo já estiver seco, quando você tiver finalizado a escova. Tanto faz, porque esse é um óleo pra cabelo liso, cachado, ondulado, crespo, qualquer tipo de cabelo. Então você pode aplicar nos fios secos logo depois que eles secarem. Ou então ao longo dos dias, se você sentir que suas pontas estão muito espigadas ou ressecadas, você pode reaplicar pra dar um up no visual. Falando honestamente pra vocês, ele nunca pesou no meu cabelo. Eu já apliquei de todas as formas, ele nunca pesou. Tirei na forma da piscina, porque eu não tive oportunidade, né? E eu também uso muito isso quando eu finalizo o Babyliss. Faz toda a diferença finalizar o Babyliss com um óleo, porque devolve hidratação pros fios. Querendo ou não, o Babyliss agride bastante o cabelo e o óleo deixa um resultado perfeito. Esse é um dos meus segredos do Babyliss. A quinta maneira é como protetor térmico antes de secar, eu também uso muito. Só que a diferença é que eu aplico dois pumps quando ele ainda tá molhado e um pump quando ele já tá seco. O cabelo seca, no meu caso, muito mais alinhado e bem menos armado, sabe? Eu gosto do cabelo com volume, mas eu não gosto daquele volume feio. Eu gosto daquele cabelo volumoso bonito, sabe? E como eu faço escova, ele seca muito mais alinhado. Mas você pode fazer o que você quiser no cabelo, que ele vai secar bonito também. E a sexta maneira é substituindo o gel na hora de fazer um penteado. Ou então pra garantir um visual com aquele efeito molhado, que fica incrível também. Pra esconder fiozinho rebelde na hora do rabo, do coque, se você quiser fazer aquele visual puxado pra trás. Ele serve pra isso também. E o melhor de tudo é que ele vai tá tratando o seu cabelo, além de tudo. Ele é perfeito e ele tem muitas funções. Pra mim, é o óleo mais versátil. É o meu óleo preferido entre todos os que eu tenho. Eu já fiz um comparativo aqui no canal. O meu top 5 de todos os olhinhos de cabelo. E esse aqui ganha, eu acho, os top 5. Ele é o meu preferido, sério. Mas então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E que vocês participem pra ganhar essa Tangle Teaser. Porque essa Tangle Teaser pode ser sua amanhã. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. E eu queria desejar pra você um Feliz Natal também. Já que a gente não vai se ver amanhã. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!